Eba, começar hein Daqui a 10 minutos E vamo que vamo Cadê, cadê o telefone Eba Aqui Aqui E a seleção tá indo Pro hilo nacional Continho, Thiago Silva, Guilherme, Paulinho O primeiro Destaque do Malamu, o Short Que vai pra mão do mundo Ninguém não esticou a perna tanto pra fazer aquele gol E o Neymar ali atrás É aquela história que se conversa O que eles jogam Eu sou muitos jogadores que jogam no mesmo clube Por exemplo, o Mendes joga com o Neymar E joga com Thiago Silva No Paris Saint-Denis Maquin também Nós temos o Porto A Tem o Company Tem o De Bruyne Tem o Asa E são Do Manchester City Do Manchester City E do Chelsea E do Manchester City Com os brasileiros Cabelo de Cruz Então A galera Como dizia o Tino Marcos Que amigos passam a ser inimigos cordiais Digamos assim Nesse jogo de hoje E vai começar a festa Vamos lá pro ritual Todo mundo muito concentrado Todo mundo muito concentrado Esse é o jogo que vai Esse é o que faz a diferença Porque a gente vem da fase da classificação A gente vem do primeiro jogo eliminatório E aí chega no jogo E aí chega no jogo que leva para as finais Quando você passa dessa quarta de final Dessa quarta de final Você chega Já nas centenas Já ia encarar quem vem pela frente Mas sempre é útil Já sabemos quem é né É a França Aí todo mundo deve estar pensando 86 98 2006 Today Futebol Comunidade E celebração Que a FIP A FIP É um local de organização Comitê Do centroqueiro Que legal Galera E a seleção tá entrando Toda mensagem Contra qualquer coisa Discriminatória É sempre desliga O esporte É uma ferramenta Que é a inclusão social Índica É muito importante Foi todo o Brasil Aí vem eles por ali Tris da mitragem A Nau tá acreditando em você A Nau Se diz que o cara é bom Bora Neymar Hoje é dois seu hein Dois Vai ser três a zero É bom mas as vezes Pisa na bola Ele já serve pra nós claro Total É bom mas as vezes pisa na bola Essa foi muito boa Muito bem Estou de verde como sempre Que olha aí Eu acertei Daqui a pouco eles entram ali Pra partir Pra vinte dan É Jogos Jogos É bastante longa São quase dois anos Você perdeu Desde setembro de dois mil Dezesseis No Amistoso contra Estor Então dá os vinte e dois meses Que eu falei Vinte e dois Isso aí Tá certo Isso aí Perdeu com a Espanha No Amistoso Em setembro de dois mil dezesseis Era estranha Inclusive do Roberto Martínez O espanhol Que comanda a seleção da Bélgica De lá pra cá Não perdeu mais Foram dezoito vitórias E cinco empates Dezoito vitórias Não sei o que faz É importante E aí velho O menininho vai passar Vai pegar a bola Deixa a corrida A bola É muito uma grande Será que a mulher Tinta aí Capricho Vê só Vamos lá Eu sei que você ia dar uma porra Com a câmera ali Tá Sobre o som do estádio pra mim Olha o grito da galera brasileira Olha o som do brasileiro Marcando presença aí Fazendo referência Realmente Recebendo A seleção Há mais de quatro minutos O seu ponto É o do álbum O álbum O álbum O cara te colocou no álbum Olha E agora nós vamos A execução dos hinos nacionais Brasil Damas E Góis A 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 Vá! E onde está o começo forte? Vá! Fó! 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 Amém. Amém. Brasil. Bacramada Brasil. Levando a capela. Como em todos os jogos. Até o final. E a surpresa da torcida brasileira sempre. Em todos os jogos do Brasil. E vamos ao hino nacional da Bélgica. Quanto gosto de jogo com você Adriano? Quanto? Vai levar gol ainda? 3 a 0. 2 a 1. O Brasil vai ficar no sufoco mesmo. 3 a 0. Dois gols de Neymar. Outro eu não sei. Pode ser do Jesus. Gabiru, Jesus. Tem que ficar com a coisa desse cara cabeludo aí. Parece Valderrama. Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel. Tem que ser do Neymar. Pra ele ficar legal. França. Brasil passando. É França. Urubai tomou 2 a 0. Por dia ele tá frango do goleiro. O goleiro tava com a mão meio doendo. Aí jogou a bola pra dentro. Então Urubai vai pra casa. Vai segurar a mala e mete o pé. Mete o pé. Não é porque é de ser nosso. E assim vai. Dá de palma mesmo. Aí vem do Nacional da Bélgica. Agora nós vamos... Para a parte do Fair Play. Do Espírito Esportivo. A Desportividade. Bora lá. E daqui a pouco a bola vai rolar. Então aí vá. Prepare o seu coração. Respire fundo. Tem medo de queimar, não? Tem diante pra poupar hoje. Vale uma vaga... Nas semifinais. Vale o jogo contra a França. Que hoje ganhou o Uruguai por 2 a 0. Que venha a França. Que o Brasil passe pela bela. Que venha a França. Fica lá. Pega a cadeira e bota aí. Fazer o final de um grande adversário pela frente. Tudo realmente foi um grande jogo de futebol. Mas a grande Arnaldo... Já parou tudo sobre o jogo. Arnaldo já parou da vitragem. Fiquei preocupado com essa participação final dele. Os juízes devolam, costumam pisar na bola. Os juízes gigantes que você chama. Que o cara costuma pisar na bola. Opa! O que falta é essa? Com todo mundo. Meu, hein? É o... Live in... Futebol. Kazan. Vivendo o futebol. O que? São as mensagens. Já tivemos, agora a pouco... Uma mensagem contra o racismo. E volto a dizer... Qualquer mensagem que seja contra qualquer... A atividade dos funcionários será sempre livre no esporte. Quais parte desse nosso mundo. Só no sério. A diferença é que ele ficou mais no forno que branqueado. Os capitães. Só isso. De um lado, Azarão. Do alto Miranda voltando a ser capitão. Foi dourado. Marcelo no primeiro jogo. Depois nós tivemos Thiago de Sul. Depois tivemos Thiago de Sul. Depois tivemos Thiago de Sul. Agora voltando Miranda de novo. Todo mundo tem sangue vermelho. Todo mundo tem sangue vermelho. O cara que morreu. A cor dozeira. Tem perto da saída. Entendeu? A gente fala que não gosta de negro. Não gosta de tudo. A inveja. Primeiro. O negro, quando está envelhecendo. O branco já morreu. O vácuo. Porque não tem sangue forte que nem o negro. Essa é inveja do branco. Assistente. Não se fala esses caras não. Divide. Azarão. Assistente Divide. Lukaku. Novamente italiano. E o... De Bruyne. Esses três tem que ficar. Eles jogam por dois, jogam por três janeiros. Onderweiler. Onderweiler. O Vertogar. Depois o Manila de Quadro com o Benito. De Bruyne. A gente sempre sabe. Você decide. E depois... Entrou hoje o Grêmio Nadal. O Felaim. Felaim. Não falo mais com ninguém. Lukaku e Raza. Esse Lukaku aí é meio perigoso. Esse negócio é... Seguir. Dois gols e vinte e três tentativas na Copa. Aí você vai ver o maior quadro. Aí ele vai só aqui na Copa. Tá ligado? É, Raza. Tá vendo o jogo aí? O Brasil vai sair com uma bola. Saiu! Saiu! Autoriza! Autoriza! Dez segundos. Noventa minutos de futebol. Mais os acréscimos do senhor. Mirolat Mazic. Vamos lá. Onde você dá esse time da Bélgica aí? É uma possibilidade de empate. Em caso de empate. Prorrogação de trinta minutos em dois tempos de quinze. É. E persistindo o empate. A decisão dos pênaltis. Ihhh! Fazer o tempo bom pra ganhar no tempo normal. A gente vai ficar de olho aí qual é a atitude da Bélgica. Se ela vai buscar a marcação em cima. O Brasil saiu mais lentamente. Também esperando ver qual é a atitude da Bélgica. A um confronto. Dos técnicos. Do nosso Tite. Já considerado. Reconhecido. Volta a batalha. Por exemplo. Para o time brasileiro. O Ronaldo já disse que para ele. Seguramente hoje é um dos primeiros técnicos do mundo. Virou essa declaração. E do outro lado o Roberto Martínez espanhol. Aí o lançamento. A bola vai direto. Pela linha de fundo. Um por muito. Os dois técnicos do Alvão. De terem sido jogadores razoáveis. Foram meio campistas. Não de grande destaque. Jamais jogaram. Com uma seleção. Deixando o telefone. E um controle na mão de um maluco. Portanto o Martínez é um dos mais jovens da Copa. Tem 44 minutos. Tá levando até o controle. Ele disse que é um sonho de criança. Que tinha um sonho de criança. De jogar contra o Brasil. Ele agora tem esse sonho. Consumado em realidade. Como técnico lá vem. A Bélgica. Fiz igual a bola batida. A direita do gol do Alisson. A primeira tentativa. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele vai pra finalização. Veja como. O Fernandinho chegou por ali. Ficou no chão. O Felipe Coutinho ficava pedindo a falta. Ele já abriu. Já bateu na frente do Miranda. A bola saiu. Sem muito perigo. Falta ali. Não. Ficou no chão. A bola era do Fernandinho. Ele tinha empurrado. Um na ponta do Júnior. Um na ponta do Júnior. Tem dificuldade. Tá tendo dificuldade pra saída de bola no princípio do jogo do time brasileiro. A Bélgica tá procurando marcar lá em cima exatamente pra evitar a dinâmica do jogo no Brasil. A velocidade que o Brasil tem pra atacar. Então a tentativa é essa. Mas não dá pra fazer isso por muito tempo. Tirei o Alderweiler. O Brasil bota a pressão em cima dele. Ele já tem que bater pra frente de qualquer maneira. Tomei. Alderweiler. Ele grava o ventilador. Vai queimar. Daí o Brasil vem buscar a marcação aqui também. É um dom de estudo no princípio. Só um. Os dois times que melhor se apresentaram na Copa até agora, Ronaldo. Você concorda com isso? Eu concordo, Galvão. As duas equipes estão melhorando. Sim. 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 Segura aqui. Segura e criativo brasileiro. Vem na tabela do cruzamento. Tá aí por cima. Não adianta que o Cucuá tem dois metros de altura. O Neymar tentou o cruzamento. Fizava o Gabriel Jesus. Cucuá saiu pra fazer a defesa. Mas já apertou na saída de bola também. Cucuá que vai assistir, Ronaldo. É, concordo com o que você disse. As duas seleções se apresentaram muito bem nos primeiros jogos. Só que agora é um jogo decisivo. É eliminatório. Quem ganhar, continua. E aí nós temos que se botar a França, talvez. Talvez esteja as primeiras seleções da Copa. A França já se parceira ou parceira no final. Jogou muito bem a Copa, a França, até hoje, né? O Linguai derrubou bem. Teve a chance de não ter o Cavani pela frente, né? Mais uma diferença muito grande. Aí a Bélia está tocando. O Bertogner, mais atrás, Copani. O Gabriel Jesus, como faz a marcação, já isolou a bola. Já rifou. O Gabriel Jesus chegou em cima. Ele já rifou a bola, já meteu pela linha de lado. Já pediu desculpas. Ele está pedindo marcação. Veja que o jogo é lento, amigo. Isso é um jogo de estudo. São dois times com jogadores habilidosos que se respeitam. É um jogo de estudo, no princípio. Vamos aí passar os quatro minutos desse primeiro tempo, do 0 a 0. De Brasil e Bélgica. Aí o lançamento pela esquerda. Marcelo, ajeita no peito. Bota no chão. Tem Neymar por ali. Deixou com o Neymar. Já deu tapa por meio. Complicou com o Felipe Coutinho. O juiz apita e marca a fábrica. O Fernando ficou reclamando. Tava quase dois metros de altura. O Felipe Coutinho pequenininho. Galvão, olha só. Na hora da marcação, o que está acontecendo? O De Bruyne está indo com o centroavante. E o Lukaku marcando o Marcelo na direita. Muito interessante. Queria deixar o espaço parcial crescer da jogada por ali, né? É um jogo muito tático também. Por esse princípio. Aí o Dervalho. Mais atrás para a Kompany. O Brasil marca a saída de bola com uma linha de três ali na frente. Com o William. Com o Gabriel Jesus e com o Neymar. Aza. Pela ele. Abertura pela esquerda. Pedruyne abriu por ali. Ele é perigoso. E enfiou o lançamento. O toque de cabeça. Ou chega a Miranda para atirar. Aí, Leymar. Na habilidade. Faz o toque de calcanhar. Deixa com o Marcelo. Aos pouquinho o Brasil vai tentar empurrar. A sua melhor qualidade. Falta. Por trás. Prendeu a bola. Pediu a falta. Era essa ali. Segurou para esperar a falta realmente ali. Cala difícil. Ele segurou para esperar a falta. E. O Felaíne já tomou a dura. Por que que deu o Mano Felipe Coutinho? E agora chegou pegando o Neymar por trás. Há duas, dois minutos. Mas o cotovelo dele foi muito mais forte do Neymar. Por isso que o Neymar caiu. Pronta por baixo e por cima. O Felaíne uma vez enfrentando a seleção brasileira. A seleção olímpica. Na Olimpíada de 2008 em Pequim. Acabou sendo expulso. O Kompany e o Felaíne foram expulsos. Jogaram aquela partida. Tava o Thiago Silva. Tava o Marcelo naquele dia. E aí ele já deu duas entradas duras por ali. Tomando o Felipe Coutinho. Otando o Neymar. Aí o Brasil sai jogando. Sabe o Silva? Faz uma copa impecável até aqui. Fernandinho que tá no lugar do Casimiro. Toca, toca bem. Pra Felipe Coutinho. Já tem Neymar do lado dele. Tem Marcelo lá na esquerda. Tocou pra Neymar. Tem Marcelo lá na esquerda. Jogou com o Marcelo. Felipe Coutinho se posiciona. Tá impedido. Aí não pode. Ele tentou. Escanteio. 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 da Sérvia que o Thiago Silva fez o gol de cabeça. Olha o cruzamento pra ele. Olha o toque. Na prave. Quase. Eu falei. Foi no cruzamento desse que o Thiago Silva fez com o Crandalhão e da Sérvia. Olha o Lukaku aí, gente. Ela sobeu pra ele. Aí Lukaku. Virando. 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 O técnico espanhol tem medo dessa saída de bola, o Willian tá muito marcado pra sair em cima dele. Mas sabe, de meio ponto pra frente, a Bélgica é muito boa. Então ela tá tentando marcar mesmo pra não dar a situação com o ataque do Brasil e pra cima dessa defesa. Porque ela é uma defesa mais ou menos. Quando o Brasil, a dois, três minutos atrás, começou a passar a bola pra frente e marcar a pressão, aí ele quase chegou no gol do Teatro e começou a dormir na partida. É uma defesa boa, mas é pesada, né, Carlos? Então a habilidade, a velocidade, a defesa com o Vela, com o Koppany e com o Bertone. O ataque no Brasil é muito rápido. Aí vem tocando bola o time brasileiro, o tempo vai passando, vamos nos aproximando dos nove minutos. E lá pela esquerda, por enquanto o jogo é por lá. Tem marco, tocou no Felipe, puxou, trouxe pro meio, quer achar os passos pro chute. Já jogou com o Marcelo, a posição é boa, na linha de fundo, capricha no cruzamento. O zagueirão subiu pra fazer o corte, tenta botar pressão o time brasileiro. Gabriel, brigou pela bola, botou na frente, insiste o Brasil, Paulinho, chuta de direita, chuta de esquerda. É gol, hein? Bora, moleque, vamos lá. O Paulinho fica fechando a cobrança. Thiago, o Neil ainda na área. Paulinho também abre o cruzamento, vem pro Lovato. Olha a chance! Agora foi Paulinho, é a segunda bola que sobe da cobrança de escapeiro. Pra cima dele, pra cima dele, pra cima dele, cortou. Ah, Neil mais, joga a bola, Neil mais. Aí o Neymar tenta, os dois camisas 10. Aza, tocou na frente, tenta sair da velocidade, o time da Bélgica, marcação brasileira é boa na saída. Tô sentindo o azar. O Marcelo deixou o corpo ali, ó. Na malandragem ali, ó. Na passagem ele botou o quadril ali na frente e deixou o corpo. Aí o lance ficou perdido, mas antes foi falta no Marcelo. Aí o time Delda saindo de novo. Company. A Levar, outra vez Company. Isso, Jesus, em cima dele. Aperta ali que ele confessa. Pela aí, vem buscar. Aperta que ele confessa. Pela aí, vem buscar. Foi Jesus! E partiu na velocidade. Gabriel cheio de vontade. Fez o próprio pra direita adiantando demais, acabou perdendo. Fernandinho. Mas tem que fazer, Jesus. No Brasil, ele tem que fazer. Tão desculpados a se enfrentar o Fernandinho jogando pelo Master City e o Aza pelo Chelsea. Aí os Bellas tocando. Já não tem a facilidade de sair ali de trás. Não é, Togger? Aí o Company. É bom lembrar que o Neymar do Coutinho não pode tomar cartão amarelo. Ele durava. É, porque só zera se chegar na semifinal. Exatamente. Aí todo mundo fica zerado. Tá me chamando a atenção. Essa linha de 3 tá jogando no 4-3-3, hein? Quando tá sem bola. Ronaldo Casabrano e uma linha de 3 clara. Na mesma linha ali. O Líder, Gabriel Jesus e o Neymar. Fazendo a marcação da saída de bola 2. um êxito. 1-3-3-3-3-3-2-3-3-3-4-1-3-3-5-3-5-4-1-3-3-0-3-5-4-3-3-6-0. Porque que deixaram a Holanda e a Itália pelo caminho. Pegaram a chave muito fácil, né? Bota um vencedor, mas depois, na repescagem, e foram deixando os adversários pelo caminho. Adversários importantes. Meu Deus do céu, o cara é muito alto, malé. Esse cara tem que tomar cuidado dele. Eu convido com a filha, essa, né? É, filha disso nem com a senha, se esquece. A Bélgica tem novos vitórios, empate muito bem. Aí, cruzamento, bola pra... Ai, olha a chance! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Da Bélgica! Chegando aos 13 minutos, o Kompany subiu pelo meio. Preocupados com os atacantes. Vamos ver? O gol foi contra, gente. Eu tava... Eu tava dizendo muito que ia soltar o toque de cabelo e Fernandinho. Por isso que eu tava vendo. O Kompany subiu ali, mas Fernandinho subiu junto. Ele subia junto ali, e traz o toque de cabeça. Ele e o Gabriel Jesus. Onde é que os dois foram na bola. E aí, a vibração do técnico Roberto Martínez, 1 para a Bélgica, 0 para o Brasil. Ele dizia que ele chega quando chega no perigo. Se atrapalhou a defesa brasileira, naquilo que ele tem de mais forte, que é o jogo aéreo. Foi buscar o ponto. O desvio foi bem. A pessoa pra trás foi infeliz no corte. E não tinha ninguém na Bélgica de Berlusino. Vamos lá, olha lá. Aí vem o time brasileiro. Agora tem que virar. Tem que partir pra cima. Tem que ter calma. Sai atrás. Então, pela primeira vez na Copa. Aí tem que mostrar a personalidade do time que quer ser campeão. O Willian cruzamento. O Copa fez o corte. Rapidinho. Pra cima deles. Pra descontar logo. Aí que ele ficou o time. O Neymar se mexe. Ele traz pro meio. Ameaçou o chute. Tem Marcelo. Joga o Marcelo. Daí pra Neymar. Dois em cima. Ele tenta o cruzamento. Linha de fundo. A bola não saiu. Achante, Gabriel. Ele não teve como fazer a viralização pro gol. Foi a terceira vez que chegou ali a seleção brasileira. Ficaram reclamando a saída de bola. Que não saiu. Aí Neymar partiu. Gardega vai pra cima. Faz a fita no primeiro. Encarra o segundo. Tá marcado. Puxa atrás pra Marcelo. O jogo é duro. Pra Bélgica. Zero pro Brasil. Foi pra cima. Teve a chance do empate. As três bolas do jogo. Mas é a bola de gol mesmo. Faltou uma distância pra bater. Ou tava muito em cima da bola. Ou a bola ficou por trás. Mas assim. Com a rede na frente. Aí Coutinho. Fernandinho. Não desanime não, Fernandinho. Aí William. Palminha abriu pela direita. Ele olhou. Tocou pra Paulinho. Já volta mais o time da Bélgica. Vai tentar jogar no contra-ataque. Botou a vantagem de 1 a 0. Aí Marcelo. Recebe. Aí enfiada de bola. Tentativa de Gabriel Jesus. E o Kaku subiu lá. E não achou nada. Thiago Silva. Acerto de alguém sentindo. Ele deixando lá. Tirando a tornozeleira. Anunciando a tornozeleira. Neymar. Acaba de se movimentar. Ele tentou a jogada pela direita. O último toque foi dele. O lateral é pra Bélgica. O Tite grita ali. Não para de gritar. Repito. O Brasil saiu na frente. É uma gol de empate da Suíça. Depois não tomou mais gol. E é a primeira vez que ele fica atrás nessa Copa do Mundo. Em 26 jogos com o Tite. Apenas uma vez o Brasil saiu atrás. Contra o Uruguai nas eliminatórias. E venceu por 4 a 1. E esse é o segundo gol contra na história da seleção brasileira. O outro foi do Marcelo na estreia da última Copa. E o Brasil teve uma outra vez. Saiu um atleta que perdeu pra gente. Não é, Tite? Isso. De virada. O Brasil... A única virada foi em cima do lugar. A virada foi em cima do lugar. Aí, Thiago Silva. Tem muito jogo pela frente. Tá bem posicionado em campo do Brasil. Já teve aí três oportunidades. Marcelo. Tocou pra Neymar. Marcelo passou. Falei não vai na marcação. Na habilidade de somagem do Neymar. Trouxe pro Mente. Tô de calcanhar. Tentou gerar contigo de corteiro. Tentou perdendo. De Bruyne. Botou na frente. Luca. Ele bate da internet. É perigoso. Olha como ele toca pelo meio. O Luíra chega. O Fabio Netal por ali. Cruzamento. Bola pra área. Thiago Silva tira de cabeça. Aí, Marcelo. Usabilidade. Na frente do De Bruyne. Sai tocando pelo meio. Sai jogando por lá o time brasileiro. Gabriel Jesus puder receber aqui na frente. Coutinho tenta o lançamento ou falta ele? Oh, seu juiz. Pode ir, senhor. Não foi falta não. Foi não? Não. Não. O quadro e o outro. Mas não houve falta. Aí, o campo aí. Alguém vai lá. O meu inimigo tenta sair na tela direita. O forte é feito. Esse lance aí. Foi não? Foi falta. Mas por esse ano, foi falta. Porque eu achava que foi um choque. Mas o braço do jogador empurrou o Gabriel. Falta. Que eu esse ano não mostrou. O meu amigo tentava partir. Segundo braço. Do ponto ali. É o meu inimigo saiu jogando lá atrás. Um para a Bélgica, zero para o Brasil. O gol contra de Fernandinho. Subia junto com o Gabriel Jesus. Os dois satelos na bola. Não tinha ninguém. Ali da Bélgica. Felipe Coutinho. O cara ou o Felaíno? O menino fica na marcação do Neymar. Ele diz assim. O que eu vou fazer para marcar o Neymar? O Neymar tenta. Eles tomam a bola. Eles jogam juntos. E o meu amigo está acostumado a treinar. O que eu vou fazer para marcar. Aí o Neymar. Tocou atrás. Coutinho. Inverta essa jogada. Bem linda aqui pela direita. O Felipe perdeu o Fernandinho. Aí a chance. A bola batida. Dudu. O baixo foi colocar para fazer a defesa. Fez o papel dele ali o Felipe Coutinho. Soltou a bomba. Ela sai no meio do gol. Bateu na grama no meio do gol. Cortou um grande goleiro. Caiu para fazer a defesa. Vamos já nos aproximar dos 20 minutos deste primeiro tempo. No lance de falta de sorte. Quando os brasileiros se atrapalharam. A Bélgica acabou chegando no gol. E a Criamento Brasil 1.3. É oportunidade. Mas a Bélgica chegou com perigo duas vezes para a finalização. Eles partam com a bola iluminada. A gente paralisa e marca a falta. Marca a falta com o time em cima do Whitson. Não é à toa que eles estão aí há 23 jogos. 22 meses. Sem crescer nenhuma derrota. Aí o Whitson caindo. Asa. Bateu bem a carteira aí no local. Milano da Toca de lado. Marcelo. A sensação que eu tive no Ronaldo do Casalhães. Que eu tive um 5-1 gol. Continuou jogando. Num ritmo sem ir. Sem querer forçar demais. É. Falta muito tempo ainda para reagir. O importante é manter a tranquilidade. E tomar conta do jogo. Tentar manter a posse de bola. E criar um jogador de gol. Tem chegado. Mas tem que melhorar na pontaria. Talvez tenha uma grande fala desse time. Nessa conta tem sido isso. Tio que vai finaliza. Mas está na pontaria. Olha o asa. Ele joga muito. Ele partiu. Ele carregou. Ele botou de lado. A Bélgica chegou. Cruzamento. 4-3. Eles chegam com muita objetividade. O Lazaro. O capitão fez a jogada por ali. É o Marcelo tentando jogar para frente. Bola bem roubada. Já falta. O Juiz paralisa e mata. O Brasil não sentiu o gol mesmo. Está tranquilo. Está fazendo o jogo. Tem que fazer. Tem que evitar o erro de passe. O contra-ataque da Bélgica é muito rápido. Quando eles tomam a bola. Eles vão para cima. Abriendo para um lado. Abriendo para o outro. E ficar confiado pelo meio. Então tem que ter menos dedos de passe possíveis. Para não ser surpreendido o De Bruyne. Eles têm dois caras ali. O De Bruyne e o Razzar. E são especialistas no partido. E lança a bola. Aí Marcelo. Então que atrás a Miranda. Aqui o Marcelo lá pela esquerda. Trouxe para o meio. Adiantou demais. Bimaceira e salva. Atrás Fernandinho. Viu o Milha pela direita. O Fagner vai aparecer pela primeira vez. Na jogada de ultrapassagem. O Willian carregou. Ele mesmo trouxe. Tentou o cruzamento. O company foi quem cortou ali pelo meio. Olha o De Bruyne. Isso aqui não pode deixar de sozinho. O Razzar está aqui pela esquerda. Não pode dar esse espaço para eles. Já abriu para o Lukaku. Partiu. Vai cortar uma bateria esquerda. Tentou a fita. Adiantou. Chegou rasgando o Thiago para fazer o corte. Não pode fazer o time brasileiro. De Bruyne. E Razzar não pode ficar com o campo ali na frente. Razzar não pode ficar com o Thiago. Olha o Thiago chegou. O Daniel Dibi. Para acabar com a história. Deu uma caneta ali no Miranda. O Lukaku. É um time muito perigoso. A torcida está animada. 1 para a Bélgica. 0 para o Brasil. O Thiago vai passando. Passando dos 22 minutos. Vê se o primeiro tempo tem muito jogo pela frente. Aja o coração. Lá vem o cruzamento. Vem bola para a área. Quem é que sobe? Ela atravessa toda a área. Ninguém subiu. É o zagueirão Bertone. Fazendo recuo atrás para a Couto A. Gabriel Jesus já tomou ali posição de marcação. Após ir embora brasileira com o Miranda. Aí para Marcelo. Vem buscar Felipe Coutinho. Fernandinho. Paulinho. Gabriel Jesus se mexe. Ele deixa com o Fagner. E eles fazem essas minhas aí. 3, 5. 3, 4, 3. Aí fica difícil. Então, nessa bola, eles tomam um espaço. Olha só. Fica assim que tem como evoluir o time brasileiro. Voltinho. Fernandinho Paulinho. Carlos Silva. Aí em Miranda. Tem Marcelo lá pela esquerda. A jogada era com ele. Partiu Marcelo. Isso. Marcelo cumpriu o passe. Partiu o espaço vazio certinho. Marcelo. Saiu cumprindo o passe. O taberno te abriu. O taberno é o Marcelo. E o lateral é da Bélgica. Vamos com 24 minutos no primeiro tempo. 1 para a Bélgica. 0 para o Brasil. Marcelo. Botar a bola no chão. Colocou para o Neymar. Colocou para o Neymar. Colocou para o lançamento. Gabriel Jesus veio brigar por ela. A bola chega no Neymar. O Whitsio ali à frente dele. Fica abrindo um pouquinho mais esse jogo. Do povo novo, o cara dele fala. Muita perna de linha vermelha ali pelo meio. Aí o Fábio trabalha para o Willian. Voltou no Paulinho. A jogada agora é aqui pela direita. O Willian de novo. Ficou difícil. A marcação de cima dele é dura. É sempre o Vartomian, que é o zagueiro pela esquerda, que abre para fazer essa marcação de cima dele. E também o xagueiro, que seria o ala esquerda, digamos assim. Número 22. Aí Marcelo, bota na frente. Vem, cara, a marcação bateu para o Lugão. Bateu o Lugão para o Lugão. Aí joga de bola para o Lukaku. Minando a dele. Ótimo, Ligão. O Lukaku, o Kompany. Meteu para frente. Azar. A habilidade desse jogador. Olha como ele achou dele, né? Olha o cruzamento do toque potencial do Thiago Silva. Marcelo. No corpo tornou. O juiz deu a entrada pesada. Do Lukaku em cima do Marcelo. Ele vai lá, pede desculpas. Foi falta não. Foi. Depois que o Marcelo acabei de suírio, foi no corpo do Marcelo. O Edu tomando espaço para os dois craques do time deles. Olha o De Bruyne aí. Quando ele já faz a abertura, Lukaku. O jogo ofensivamente, a bola bem cortada, que é o Marcelo. A bola tocada para o Liga. Paulinho. Miranda. Vamos com 26 minutos no primeiro tempo. Um para a Bélgica, zero para o Brasil. Por enquanto, a semifinal vai dando França e Bélgica. Não, fala isso não. É França e Bélgica. É França e Bélgica. Aí o Coutinho. Fica um pouco lento o time brasileiro. Tocando a bola de fogo inespressiva por ali. Certo. Tem que tocar a bola. Problema com o Neymar. Problema com o Neymar. O Neymar já tinha retirado alguma coisa ali da perna direita. O Neymar está fora do Brasil, mas o Brasil está com 10. Aí o Marcelo. Talvez por isso que toca mais a bola do time brasileiro. Esperando o vetor do Neymar. Olha lá. Ele tem uma pancada ali. Ele já tinha tirado a... A primeira, não pode? Pela aí. A Lukaku. Ele tenta a inversão da jogada. O Willian chega por ali. O toque de cabeça. Fui do zagueirão. O Vertonghen. E agora o que ele fica sentindo é o Willian. Na entrada o Vertonghen foi no corpo dele e ficou sentindo. O Neymar já vai amarrando ali a chuteira. Foi da perna esquerda. A Lino. Tomozeiro esquerdo. A camela esquerda. Nada a ver com o problema que ele tem que dar cirurgia no pé direito. Nesse lance aí. Ele acabou sentindo realmente. E o Willian também já vai se recuperando. A verdade é que nós temos um para a Bélgica, zero para o Brasil. Vai bem que não estou tocando ainda por ali, Neymar. De novo, golzinho campo do time brasileiro. Tem que tentar dar. Esquentada no jogo. Dá o susto deles. Eu não estou tocando dos aí. Os Bélgicas. Aí Paulinho. Isso aí. A unha. Quem é que gosta? Vai ter que jogar sozinho. Ele tocou para o Paulinho. Ficou difícil. A bola vai pela linha de fundo. Ele tem que dar uma falta. 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 Não é falta para a Seleção Brasileira. O ato se abriu. Milão Armasic. Conversa ali com a Liga. Vamos lá para a Comrança. Tiago Silva vai para a área. Milão vai para a área. Paulinho vai para a área. Gabriel Jardim vai para a área. A Cursina se movimenta aqui ali. Contra a Bélgica, zero para o Brasil. Foi em cruzamento. Por que não parece que os gols maiores por ali. O Brasil tivesse três chances de gol. A Bélgica na cobrança. Sete brasileiros na área. Tenta botar pressão nessa cobrança o time do Brasil. Vamos, seus juntos. Demora demais para autorizar. Já preenchou no cruzamento. Cláudio tem quatro. Cunhou. A bola cortada. Pim. Existe o time do Brasil. Já foi empurrada ali. De longe. A bola desviada. Olha para ver se ela vira de fundo. É outro escanteio. Viu que vai lá pegar ele no pé do Felaín? E lá vem bola na área. Deixa clocar... Miranda perto da bola. Diário Zíba vem mais de trás. Está aí em cima. Está marcando pelo cano. Vai mais para a conversa. Costa do pago. Chama o Miranda agora. Miranda. Eu não estou fazendo nada. Estou parado aqui. e fica ali em cima dele. Muita demora quando começa o descanteio. Aí vem a bola na área fechada, corte de cabeça. Lukaku chega para o domínio, não pode deixar o desarmalho contra o ataque, ele gira. O Guilherme da grande parte com a bola dominada. Quando ele parte é difícil de parar, ele partiu, abriu bem, pela direita, lá vem a Bélgica de novo, marchando a marcação. Gol! Da Bélgica. De Bruyne. Número 7. No contra-ataque, a bola fechada, Lukaku. A bola no De Bruyne. Chute cruzado, não deu chance para o Alisson. Agora fica mais difícil, dois para a Bélgica, zero para o Brasil. Aos 31 minutos desse primeiro tempo. O toque lento no Brasil no ataque e espaço para os caras que decidem, Carlos. Espaço. O Brasil, quando perde a bola, quando dá uma jogada errada, quando funciona alguma coisa, hoje está feito com o controle muito mais rápido. Mas não está conseguindo. O contra-ataque da Bélgica está muito rápido. Os jogadores estão jogando bem. Pegamos pela frente uma equipe que está jogando bem essa partida. E está preparada para o contra-ataque. Pegaram a gente pelo menos umas três vezes surpresas e esse foi o segundo gol. O primeiro foi o que eles têm. Agora tem que jogar. Número, agora é você. Tem que aparecer no jogo. Na Copa. E embora. Bola tocada. Muito comprida. Aí saiu o Kutuá para fazer a defesa. Ronaldo, tem tanta experiência, tantas situações adversas que você passou e enfrentou. Como é que faz agora? Faltou aquela falta tática, né? Que para o contra-ataque, né? A única jogada que eles vão ter de contra-ataque rápido. A gente tem que ter mais experiência e fazer essa falta tática para parar o contra-ataque rápido. Aí veio o Ilha. Vambora. Para cima dele. Cruzamento. Por baixo. Não bate e rebate. Forte efeito. Esse aqui é o problema. Esse espaço vazio ali. O De Bruyne está deitando e enrolando. Ele e o Azar. Os dois por ali. Os dois pegarem a bola. Bate e o Thiago. Vai ter que mexer no intervalo, gente. Vai ter que ocupar. Esse espaço no flanco direito do time brasileiro para evitar que os dois cresçam por ali. O que a gente percebe, Galvão, os jogadores de defesa do Brasil conversando muito, tentando aparentemente consertar o posicionamento de todo mundo. O Thiago Silva agora gritava com o Fagner, só toca, só toca. Enfim, muita conversa entre os jogadores de defesa do Brasil. Vamos ver. o que o Thiago Silva vai fazer. Qual é o plano B. Aí vem a Bélgica de novo. Não pode se arriscar. Um apagão, né? No final desse primeiro tempo. Trinta e três minutos. Dois para a Bélgica. Zero para o Brasil. Peça-feira... Morte Lenoni... P Suriu... Na o Topani. A saída pela direita... Ritzel, Fernandinho vai na marcação. Fernandinho tá gerando, não tem habilidade pra isso, faz a falta. É cartão, seu juiz. Já deu duas a divertência ali. Deutua umas vezes, já foi divertido, seu Laí. Uma falta no Felipe Coutinho, outra no Neymar. E agora, ó, olha o que ele faz. Ele perdeu a bola, ele não deixou o Coutinho. Antes de jogo, eu acho que foi cartão. Inclusive, não deu nada. Quer dizer, tem uma falta, mas não. Não usou o cartão. Aí, o William. Faz um toque pro meio. Jago Silva, dois para a Bélgica, zero para o Brasil. Será? O time do time não tinha nenhuma vez enfrentado essa situação. E dois gols de desvantagem. Aí, o Brasil carrega, Neymar, partiu. Jogou. Olha o cruzamento. Vem bola, de cabeça! Sai, Gabriel, tentou. Podia ter tentado subir mais, a gente tá trazendo o chão com a finalização. Não tava muito alto, tava muito alto, não tava. Ele tinha que tentar de cabeça, tentou de cabeça. A bola foi pra fora, sai na esquerda do gol. Aí, apenas... Tiro, liberta pra seleção da Bélgica. Que passa, não tem mais pressa nenhuma. Galvão. Obrigado. Eles se aproveitaram muito. O Brasil começou, quando começou o jogo, que a gente teve até as duas chances. Eles ficaram assustados. No momento, eles não conseguiam sair. Depois do gol, né? Que foi um gol casual, pelo Fernando Fernandinho. Eles se aproveitaram muito desse gol que eles fizeram. O Brasil não se assustou com o gol, mas saiu pro jogo normalmente. E a Bélgica começou a sair no contra-ataque. Eles se aproveitaram muito bem da situação ter feito o gol antes do Brasil. Tem um espaço ali. Dentre o meio campo e a linha de defesa. Tem um vazio ali. Eles estão jogando por ali. Aí, a tentativa do Wagner de tirar o pé na direita, pro Márcio e Cláudio. O Tite já tá fazendo sinal lá. Tem sinal pro Kleber. Aí, o Brasil vem. Vem pelo meio. Tem que arriscar. Neymar jogou com o Marcelo. Posição legal. Ele tentou. Cruzamento. O corte foi feito. O goleiro desviou. Tinha tênis acobrado. Tem pressa do time do Brasil. Sai de um giro. Aí, a bola batida. Pro 4 de novo. Grandalhão. Ele usa a envergadura que tem. Olha pro time como faz a bola. Vai lá fora pra voltar. O Clucois já tá em cima dela. Olha o lance. Reflexo do Clucois. Na bola que foi desviada. Trinta e seis. Tem que tentar buscar o gol nesse primeiro tempo de brasileiro. O William da Cobrança jogou pra área. Segurou o contra-ataque agora. Isso. Aí, Neymar. Vem buscar. Vai pra cima. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Trouxe pro meio. Vão quase o compasso. Chutão nesse novo. Aí, William. Já falou se tem que jogar. Jogou pra Fernandinho. Tirou o cruzamento. A bola vem por baixo. Ele mesmo, Fernandinho. Olha onde dá o debilho nenhum. Ele pega toda a segunda bola. Toda bola que ele desviar da defesa. Ele pega. E aí o Azar já parte com ela dominada. É aí que tá o drama, os dois, já. E o Caco, na bala pela direita, bem-lhe no ataque. Se não resolver a marcação em cima do De Bruyne, vai ficar muito difícil. Aí o Hitchell. Puxou pra esquerda. A Bélgica toca a bola. Valoriza a vantagem que tem, a grande vantagem que tem 2x0 nesse momento. Seleção brasileira fica olhando, não dá o bote. Fica cercando. E aí eles fazem o que eles querem. Aí, Courtois. Marcelo faz o corte de cabeça. O Caco toca no meio. De Bruyne, Azar. Os dois vão desequilibrando. Ele carrega, puxa pro meio. Outra vez De Bruyne, faltou do segundo jogo. Foi um golaço. O chute de direita. Justiça seja feita. É o jogador, Melva. Aí, Courtois. Tem que marcar essa saída de bola. Medida. Aí o Hitchell pelo meio. Company. Aí eles vão. Deitando e roubando. Tocando a bola. Fazendo o tempo passar e ficando com a posse de bola. Azar. De Bruyne de novo. Partiu, botou na frente. A tentativa do Azar. A bola para a nele e tudo. E o Fagner chega. Chega atropelando. O Nho. Deu uma falta atrasada aqui. Em cima do De Bruyne. Exatamente. E foi nesse lance não. Porque é aqui na entrada da área. Se bem que essa ele podia ter marcado também que o Fagner também chegou fazendo a falta ali por trás. Essa aí, ó. Foi essa do Paulinho. Paulinho deu tapa de mão esquerda ali. Em cima do De Bruyne. 40 minutos no primeiro tempo. Dois para a Bélgica. Zero para o Brasil. O João era difícil. Todo mundo sabia. Não poderia imaginar o gol contra que tivesse uma desequilibrada depois da grande jogada do De Bruyne. É ele quem está ali para a cobrança. Alisson preocupado no centro do gol. Ele lá e no grandalhão. Está aí o Alisson. Barreira de dois. É muito pouco ali, não. Ele é habilidoso. Ele bate bem. Pé direito. Partiu. Matão. Alisson foi lá para fazer defesa. Barreira de dois. Aqui é só moída para o Papaconte. É escanteio. Outro time brasileiro. Nenhuma pressa, né? O time da Bélgica. Estou fazendo o papel deles, claro. 2 a 0. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Nenhuma pressa. Ali do time dela. Porque lá é na área do grandalhão. Vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento. E aí o Brasil sai jogando ali atrás. E foi o mesmo jogador que deu a bola de cabeça que bateu no Fernandinho. Ele sai lá do lado oposto. E sai em velocidade com o primeiro pau. Na primeira vez ele pegou de cabeça e agora ele deu um toque de calcão. Tem que fazer essa marcação. e a segunda vez ele sai a mesma jogada. Na próxima não pode fazer mais. Vamos lá, Neymar. Ali com o Marcelo. Você não precisa esperar alguma coisa diferenciada ali do Neymar. Ele encara a marcação. Pela Imer quem faz a primeira marcação em cima dele que tocou por meio. A bola volta pelo próprio Neymar. Olhou o Willian pela direita. Ele encara a marcação. Puxou por meio. Neymar se mexe mais ali pelo meio. Adiantou demais. Deixou de graça. Ficou no corpo do adversário. E lá vem com o outro ataque. O Willian vai na marcação para tomar. Chega. Tomando bem. Recuperando. Gabriel Jesus ameaçou para aquilo essa versão mal feita. Ficou muito mal na bola. Ronaldo, no caso, o Tite vai ter que achar um jeito para o segundo tempo. Vai mesmo, porque a seleção está bem perdida no jogo. Tanto defensivamente como ofensivamente. É um momento muito integrado para a seleção da jogada. Aí o Courtois. Está jogando pela esquerda. Leopold. Lançamento. Ficou reclamando a falta do Fagner. O Fagner foi o corpo dele. Marcelo domina. Filipe Coutinho. Marcelo de novo. Marcelo aberto pela esquerda. Ficar na marcação. Tem que ter habilidade. Tem que partir. Tem que encarar. Tem que balançar e levar vantagem. Eles estão com duas linhas. Ali na frente da área. Está tocando um lado para o outro. Não adianta nada. Aí Marcelo. Filipe Coutinho. Olhou o Gabriel Jesus pelo meio. Faz o trabalho com o William pela direita. Quem é que encosta? Vem, Paulinho. Chega, Paulinho. Você é melhor opção. Fica vendido o William ali com a marcação de dois. Fernandinho. Coutinho. Neymar. Coutinho. Olhou para o Neymar. Já alegou. Tem Marcelo na esquerda. Tocou para o Neymar no meio de dois. Sim. Rolou. Prendeu ou perdeu? O Neymar vai ter que tirar um coelho da cartola. Vai ter que tirar um coelho da cartola no jogo. Primeiro o Brasil tem que se acertar. Tem que se acertar. É um momento delicado mesmo como o Ronaldo falou. Não sabe se vai ou não sabe se fica. Está com medo do contra-ataco mas precisa atacar. É um momento meio perdido. Aí a tentativa de cruzamento. O Felipe Coutinho briga pela bola. Foi para o chão. Ficou vendido o Pedro. O Chaco protege com o corpo. Ela não tem marca lá por ali. Mas nela não vai. No meio de caminho não dá. Aí Felaíne. Trabalha com o Meliê pela direita. Puxou outra vez para Felaíne. A Bambara Company. Aí faz o trabalho para Bertoga. Juiz de um minuto. Um minuto também. Não tinha que pegar mais nada. Nenhum atendimento. O Neymar foi atendido. Falta de campo. Aí o Fagner começa lá atrás com o Alisson. Então estamos nesse minuto de acréscimo. Vai ficar para o segundo tempo. A não ser aceitada de bola. Agora a chance. Tem que ir. E aí. Poderia ter dado impedimento. Já não estava valendo nada. A bandeira. O braço direito erguido. Alguém o impedimento. Sem dúvida nenhuma. Alguém o impedimento. Um pouco na frente. E vai terminar o primeiro tempo. Aí foi o lance. Esse lance aí é normal. É um choque. Vamos ver de novo. Olha. Veja lá. Ele acerta a bola. O M.E. Ele acerta a bola. E o braço para o cima. Não. Ele acerta a bola. Ele mata um desequilibrado. Então. Final de primeiro tempo. Tomara. 3 a 2. Vai ser. Valeu. Tomara. 2 a 0 para o Belo. Faça a boracha. É. E vamos ver o que a gente vai fazer no intervalo. Ele tem que mudar. Certo Ronaldo? Certo casa? Tem que mudar. Tem um espaço vazio ali. Está dando ruim. Entre o Fagner. O Paulinho. Vamos lá. E o William. E o Fernando. Tem um espaço vazio ali. Tem um espaço vazio ali.